Abertura 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 Ladies and gentlemen, your attention for a brief moment. The owner of a silver Nissan pickup truck that left your dog inside the vehicle, you need to go attend to your dog. It's very difficult for the Yaman. It's not always when you have a car. , it's not always when an investor who built, and the opposition is called for, it's not always when you are a person that uses an electric supply. The owner of a silverware. The owner of a silverware is gonna be able to buy the silverware. The owner of a silverware is gonna be able to buy the silverware. The owner of a silverware is gonna make the silverware. Obrigado. 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 Fica sem pegada não, Robertinho está perdendo com todos, caralho Não para aí não, Robertinho, não para aí não, fora, fora, fora 4 minutos, 5 minutos, e meia luta agora, e meia Não para não, Robertinho, não vai deixar isso aí da luta Vai, puxa na sua, fora, fora, aí Faça pegada agora, Robertinho, faça pegada Não para não, Robertinho, faça pegada, agora entra a cabeça, bora Roger Reci, bullpen, por favor Não para aí não, não para não, bora Não para não, bora Vai entrar na cabeça, vai entrar na cabeça Está certinho, Alexia, está certinho Está certinho, Alexia, está certinho Bora, Leama, Leama De novo, de novo De novo Atenção, Alexia, atenção, pô Pô, garoto Bota a época da standing Sanitense DON support Vai, Bota a pergunta Uhuru Bota a perna direita, levanta com ele, bora Bora, bora, basta, bora Igreja, bora Abre, bora, basta, bora SACO BORRA Não para aí, não para aí, não para aí, não para aí. Não para aí. Não para aí, não para aí, não para aí. Não para aí, não para aí, não para aí. Não para aí, não para aí, não para aí. Não para aí, não para aí, não para aí. Não para aí, não para aí, não para aí. Não para aí, não para aí. Não para aí. Não para aí. Não para aí, não para aí. 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 Não para aí, não para aí. 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 Não para aí.